Música Se bastou a exposição, de uma certa forma, é uma conclusão de uma jornada sua, mais uma jornada, né? Os seus projetos são sempre super longos. A Amazônia foram muitas viagens ao longo de muitos anos. E aí eu fiquei pensando, se é difícil decidir o final, quando parar com as viagens, para iniciar essa outra etapa do projeto, né? A seleção das imagens, para, enfim, chegar a uma exposição. Como é que é isso, essa decisão? Dessa vez foi fácil, porque o Covid me parou. Eu ainda tinha programado uma reportagem com os indígenas Makuxi, na Raposa Serra do Sol. Um grupo que eu já tinha frequentado em 1998. Eu queria fotografar outra vez. Porque naquela época os Makuxis eram totalmente ameaçados. O território deles tinha sido totalmente invadido. Eles expulsos das terras. Eles tinham uma aldeia chamada Maturuca, que era a aldeia da resistência. Eu trabalhei nessa aldeia, trabalhei com crianças, fiz muito retrato. E depois as coisas mudaram na Raposa Serra do Sol. O Supremo Tribunal deu ganho de causa aos indígenas. E no governo Lula houve o reconhecimento e a homologação da terra indígena. E eles recuperaram a terra. Hoje os Makuxis têm um território considerável. Têm talvez o maior rebanho bovino da Amazônia. Eles têm mais de 400 mil cabeças de gado. Eu queria encontrar aquelas crianças que eu tinha fotografado, tão ameaçadas, tão pobres. Hoje na casa delas, já com a própria família, 22 anos depois. Mas infelizmente não podia. O Covid não me deixou. Quando a gente fala da Amazônia, uma palavra, inclusive em depoimentos seus, que chama sempre muita atenção para mim, que é escala. São escalas gigantescas que você, como fotógrafo, teve de lidar. Fiquei pensando que a fotografia, na essência, por definição, em grosso modo, é uma atividade que tem de enquadrar as paisagens, o mundo. Como é que foi para você lidar e enquadrar com as escalas da Amazônia? Pois é, se você vê essa exposição aqui, que tem um pouco mais de 200 fotografias. Se eu fotografei, e devo ter fotografado, em média, um 250 avos de segundo cada uma, se eu modifico por 200 e poucos, eu vou ter um pouquinho, talvez mais ou um pouquinho menos, de um segundo de fotografia aqui, todas juntas. Não vai me dar mais do que um segundo de fotografias. Mas para fazer esse segundo, me tomou tanto tempo. Eu tive que ir tanto. Eu tive que pensar tanto. Eu tive que me dedicar a um espaço, que é o Espaço Amazônico. Ele faz 49,29% do território brasileiro, é praticamente a metade do Brasil. Eu tive que imaginar um projeto que cobrisse isso tudo, porque eu queria ir na Amazônia. Eu queria fotografar a Amazônia. Eu tinha uma responsabilidade como uma pessoa que tem uma linguagem, uma pessoa que dá a ver, que trabalha em conceitos. Eu queria apresentar um conceito sobre a Amazônia. Então, eu tive que definir quais tribos visitar, que região eu queria apresentar, como eu queria apresentar, o que eu queria apresentar. Então, eu trabalhei num conceito. E depois, eu fui criar, eu fui preencher esse conceito. Vocês que trabalham em televisão, vocês que trabalham em cinema, vocês quando fazem um conceito, como eu fiz, vocês criam um script, vocês preenchem o script. Vocês trabalham dentro de uma proposta. O fotógrafo é diferente. O fotógrafo sabe a hora que ele vai e onde ele vai, mas ele não sabe o que ele vai trazer. Porque ele trabalha só, ele se integra ao fenômeno que está se desenvolvendo em frente a ele. Ele começa a fazer parte desse fenômeno, porque ele é só um átomo dentro de uma célula imensa. Não é? Ele não é uma equipe. Então, para ele integrar em mil vezes mais fácil, ele é leve. Ele se desloca com facilidade. Ele leva a câmera dele na mão. Ele não precisa de um tripé, ele não precisa de luz, ele não precisa de nada. Então, ele se integra. E ele tem que viver densamente aquele fenômeno que ele está participando profundamente, para ele poder captar o que é mais forte, o que é o mais interessante, o que é mais representativo daquele fenômeno. Às vezes, quando você se integra no processo criativo, no fenômeno que está desenvolvendo dentro de você, quando você termina uma sequência, você está tão cansado que você tem que deitar no chão e dormir, relaxar, para você recuperar aquelas energias que você desprendeu para seguir, para prever, para antecipar, para prever a luz, prever o quadro, e naquela fração de segundo você capturar a imagem. Então, é outro processo. Às vezes, eu viajava dias de barco na beira dos rios, procurando uma imagem. Você entende? Eu subi o pico da neblina com 22 indígenas que estão aqui nessa exposição, talvez para recuperar três, quatro imagens dentro do conceito que eu queria mostrar da ascensão do pico da neblina com um grupo de indígenas. Que a terra deles, os Yanomamis são indígenas de montanha, eles escalavam lá em cima, três mil metros de altura do pico da neblina, brincando, você entende? Mas eu tive que ir com eles, chegar, você entende? Enfrentar surros, deslizamentos e tudo, procurando, na realidade, contar uma história, a história dos Yanomami, através de uma imagem, de uma imagem que seja forte. Então, o processo de criatividade do fotógrafo é muito interessante, é muito integrador, é muito participativo. Chega um momento em que você faz parte da comunidade, você não incomoda mais, você é totalmente integrante, você é assimilado por um grupo. E quando você faz a natureza, é mais ou menos a mesma coisa, você tem que procurar. Eu viajei, voei com o exército brasileiro, centenas de horas pela Amazônia, me levaram nas missões deles, e eles procurando o objetivo da missão deles, e eu procurando a minha imagem. Você entende? E às vezes eu encontrava, às vezes não, mas quando eu encontrava, aí eu materializava essas imagens, eu trazia, e trouxe um conceito, o que a gente vai ver aqui nessa exposição. É o meu ponto de vista da Amazônia, um ponto de vista que eu trouxe com a minha mãe, com o meu pai, eu nasci na roça, eu nasci no interior, o meu interior, o meu sonho de ver o Brasil, porque quando eu nasci, eu tenho 78 anos, não tinha estradas, a gente fazia tudo a cavalo. Quando a gente escutava falar do Rio de Janeiro, do Nordeste, de São Paulo, era normalmente através das músicas, você recebia uma mensagem, através do espaço musical, que chegava e você sonhava. E eu aprendi a sonhar. Então, quando eu viajo, vou fazer as paisagens, é um conceito. Então, tudo isso junto é a nossa apresentação da Amazônia. São as fotografias que estão aí, obedecendo uma criatividade da Lélia. A Lélia, que é a minha companheira, a minha esposa, nós estamos juntos há quase 60 anos. A Lélia é arquiteta. E a Lélia viaja também comigo. Ela não passa o tempo todo que eu passo, mas ela vai, ela vê. E depois, ela imagina uma maneira de apresentar. Essa exposição, por exemplo, você entra na exposição, você entra dentro da floresta Amazônia, através das imagens. Ela criou um sistema de iluminação que toda a luz que tem nessa exposição, ela vê exclusivamente das imagens. São só as imagens que são iluminadas. Então, a luz vem da Amazônia. Ela ilumina, é a Amazônia que ilumina a exposição. E o conceito da Lélia é que você entrasse dentro da floresta e encontrasse os indígenas. E ela desenhou espaços na forma de orcas indígenas, onde lá dentro estão os indígenas. Onde lá dentro os indígenas falam. E você sai, você encontra um outro espaço da floresta. O primeiro, talvez fosse a dimensão das vistas aéreas, essa dimensão generosa, incrível da Amazônia. Depois, ela tem os rios aéreos, é um conceito novo, mas você sente o rio aéreo através das imagens. Tem as montanhas da Amazônia que ninguém conhece no Brasil. Os maiores massivos montanhosos do Brasil não estão aqui no sul, nem no centro do Brasil. Estão na Amazônia. O massivo do Imeri é o maior massivo montanhoso do Brasil. Onde está o Pico da Neblina, as montanhas mais altas do Brasil e dentro da floresta da Amazônia. Então, a gente vê as montanhas, sabe, vê as chuvas amazônicas que tem uma dimensão que só a Amazônia tem. Então, a Lélia organizou esse espaço com o meu conceito e nós organizamos uma forma de mostrar a Amazônia. É um trabalho inteiramente criativo. Eu tive que criar esse trabalho e a Lélia teve que criar uma maneira de apresentar. a Amazônia. Sebastião, você fotografa com o celular alguma coisa? Normalmente, não. Eu fotografo com a minha câmera mesmo. É, né? Nem para estudo e nem... Só família, vai, coisa caseira. Só brincando. Só brincando, mas... Uma imagem você tem que fazer com a câmera boa. quando você fizer uma boa imagem... Com o celular vai dar raiva, né? Depois você não tem... Não, depois você não pode aproveitar, sabe? Você não tem suficiente potência para aproveitar. Essa porta deu um defeito, ele levaram para refazer e está voltando daqui a pouco. Ah, tá. É daqui. Ela entra por duas, né? Eu fiz muitas imagens voando nos helicópteros do Exército Brasileiro. Eles me aceitaram nas missões deles, me permitiam voar de portas abertas e aqui foi uma dessas imagens. O que é interessante voar com esses pilotos porque eles conhecem a Amazônia. Quando você pega um complexo de nuvens dessas aqui, você está no pé de um cúmulo dos nimbos, que são nuvens que sobram a 10 mil metros de altura com cargas elétricas consideráveis. e um piloto que não tem essa experiência é morte certa aqui. Então, ele tem que chegar, nós estamos quase na base do cúmulo dos nimbos, ele sabe descer, ele sabe passar, ele sabe contornar, mas, às vezes, a gente não conseguia mais passar. Às vezes, o tempo ia terminando, a gente não ia ter mais luz para chegar numa base do exército, aí eles tinham que procurar uma alternativa e eles, é incrível, eles têm todas as alternativas de pouso e a alternativa de pouso são os territórios indígenas. Então, às vezes, num fim de dia, os indígenas tinham um helicóptero que chegava, que aterrissava lá no terreiro deles e a gente passava a noite com os indígenas, era uma coisa maravilhosa, recebida. E no outro dia de manhã, nós tínhamos outro panorama, as nuvens já tinham chovido tudo, já tinham ido embora e as manhãs da Amazônia são compostas de pequenas nuvens, que a gente chama de aru. Os arus são nuvens que têm alguns metros quadrados, mas elas começam a aparecer por milhares de nuvens. E aos poucos, elas vão se aglomerando, aglomerando e quando é três, quatro horas da tarde, nós estamos em frente a um cúmulo dos nimos outra vez, que vai chover outra vez, que vai evaporar outra vez, uma parte vai embora e outra fica aqui. Quando você diz isso, teve uma opção e foi para lá com esse objetivo e já pensando, né, em que Amazônia você queria mostrar, mas essa Amazônia é a viva, você não foi buscar a Amazônia, que na verdade, que já vem e que está desgastada e que a gente vê muito. você pensa em que tipo de emoção, em que tipo de, enfim, sentimento você pode despertar nos brasileiros especificamente que vão ver as suas imagens agora? Pois é, mas eu acho que você apresentou o conceito ao contrário. Você apresentou o conceito como Amazônia que eu quero mostrar. Não é disso. Essa é a Amazônia que eu queria ver. eu fui ver e vendo com a minha linguagem é fotografia eu vou dar a ver o que eu vi. Você entende? Aí eu vou mostrar o que eu vi. É muito diferente. Mas o que eu vi representa a grande maioria da Amazônia. 82% da Amazônia, do bioma Amazônio ainda está lá. Nós destruímos 18% e a Amazônia que a gente apresenta muito, que a gente vê muito é a Amazônia morta. É a Amazônia dos incêndios, é a Amazônia das fazendas, é a Amazônia da poluição, é a Amazônia urbana, é a Amazônia da violência, da malvivência urbana na Amazônia. Essa não me interessou porque essa é morta. Essa já morreu. Eu queria apresentar a Amazônia que nós temos que preservar, que juntos nós temos que manter, porque nós precisamos dela, nós precisamos dessa Amazônia, precisamos porque ela precisa capturar carbono, se é que vai extraar carbono e ela é um espaço tão grande, não é? São tantas árvores em crescimento e a Amazônia ela ainda tem um valor imenso que a gente só descobriu há muito pouco tempo é o da distribuição de umidade no mundo. Um conceito novo criado no Brasil, descoberto por cientista brasileiro chamado rios aéreos. A Amazônia é o único espaço no planeta capaz de criar sua própria umidade. normalmente todas as terras do planeta recebem chuvas, umidade que vem dos oceanos. A Amazônia não, ela cria sua própria umidade, uma árvore adulta na Amazônia ela é capaz de evaporar por dia mais de mil litros de água e como são bilhões e bilhões de árvores são uma incrível quantidade de água que vai na atmosfera. A quantidade de água que deixa a Amazônia cada dia por via aérea é maior do que a quantidade de água que o grande Rio Amazonas deposita por dia dentro do Oceano Atlântico e que garante essa agricultura incrível que o Brasil tem, esse agronegócio incrível do Brasil, ele só existe porque a Amazônia garante o sistema de chuvas para o agronegócio brasileiro, que garante o sistema de chuvas para o agronegócio do Uruguai, do Paraguai, da Argentina, tudo isso vem da Amazônia. Quando você olha as correntes de chuva que cai em São Paulo, eu tenho um aplicativo alemão que me dá uma imagem satélite viva, móvel, e aí você vê o movimento das nuvens saindo da Amazônia e chegando aqui e vão no mundo inteiro garantindo a umidade do planeta. se nós destruirmos a Amazônia, nós vamos ter um prejuízo brutal no planeta inteiro no sistema de equilíbrio, de umidade e garantia de precipitações. A Amazônia tem ainda uma coisa colossal que são as comunidades indígenas. Olha, dentro da Amazônia brasileira, só a Amazônia brasileira, o Brasil possui a maioria, possui mais de 60% dentro da Amazônia, mas só dentro da Amazônia brasileira existe 102 grupos de indígenas que nunca foram contactados, nunca tiveram nenhum contato com a sociedade ocidental. E quem são esses indígenas? Esses indígenas somos nós mesmos, eles são o Homo sapiens, eles são uma espécie humana, simplesmente eles fazem parte daquele ser humano que entrou nas Américas pela primeira vez a América não tinha população humana, há 18 mil anos, 20 mil anos atrás, no último glaciação, eles atravessaram o Estreito de Bering e entraram na América por vagas sucessivas e por isso que tem tantas línguas diferentes que foram entrando na América. E esses indígenas, esses seres que entraram da Ásia, acabaram entrando na Amazônia e são os indígenas da Amazônia. Então, quando nós chegamos na Amazônia e temos uma tribo isolada, nós temos ainda a pré-história da humanidade que está ali. Eles são os nós de há 20 mil anos atrás, de há 10 mil anos atrás. E olha que privilégio a espécie humana tem de poder conviver com a sua pré-história. A nossa pré-história existe dentro da Floresta Amazônia. E a sofisticação cultural, o número de línguas, nós possuímos mais de 150 línguas diferentes na Amazônia, mais de 190 culturas diferentes na Amazônia. Talvez seja o maior espaço cultural do mundo existe dentro da Amazônia. Nós teríamos que tratar esses indígenas tão bem, venerar, porque eles são uma referência da humanidade. Ao contrário do que o governo brasileiro está fazendo, está violando, está destruindo, está invadindo os territórios, está assassinando indígenas. não tinha que ser o contrário. Então, eu acho que para mim a importância dessas fotografias, dessa exposição, é o conjunto dessas variáveis todas que estão aqui dentro. A nossa esperança é que as pessoas que saiam dessa exposição não sejam as mesmas que entraram, porque nós temos uma certeza que a exposição pode transformar. queria que você dividisse com a gente um pouquinho mais da sua experiência como fotógrafo lá. Eu sei que você teve que pedir autorização para a FUNAI e depois teve que levar um staff com você, uma equipe mesmo, para essa estrutura. como é que foi lidar com isso? Como você acabou de falar, eu organizei todo o meu trabalho com a FUNAI. A gente não pode penetrar no território indígena sem uma autorização da FUNAI, sem que a FUNAI aceite uma proposta de projeto, de trabalho. Então, eu sempre fiz o meu primeiro local de chegada na Amazônia foi Brasília, onde eu estive na FUNAI, encontrei com os antropólogos, sociólogos, indianistas, com todas as pessoas responsáveis por grupamentos de índios e isolados, discussões longas na FUNAI para preparar as viagens, escolher a época de ir, onde ir, como ir. E, a partir daí, a FUNAI, ao momento que ela está de acordo que a gente vá trabalhar num grupo, ela envia, eu estou falando a FUNAI de há quatro anos atrás, não a FUNAI atual, dirigida por um delegado de polícia. Antigamente, a FUNAI era dirigida por antropólogos, sociólogos, por especialistas na causa indígena, profundos, grandes especialistas. A FUNAI de hoje está passando por um momento terrível, mas ela voltará a ser FUNAI durante um ano, no máximo, ela volta a ser FUNAI outra vez. Mas, então, uma vez que a FUNAI aceitava o meu projeto, ela tinha que enviar um emissário na tribo. A tribo tem que autorizar. Eu não posso chegar numa tribo simplesmente autorizado pela FUNAI. e olha, para obter essa autorização não é fácil, porque às vezes você chega na tribo e você não sabe se a tribo está lá. Às vezes a tribo saiu para um acampamento de caça, para um acampamento de pesca, só volta aqui uma semana, dez dias, num certo dia. Porque é necessário ter autorização de toda a tribo, não só de uma pessoa da tribo. Então, é apresentado o projeto e se eles aceitam, aí vem a resposta, eles que definem a época que eu posso ir, a época que é ideal para eles, aí eu vou. Mas para ir eu tenho uma organização incrível. A FUNAI não permite que a gente tenha alimentação dos indígenas. Eu sou obrigado a comprar tudo que eu e a minha equipe e eu tenho que organizar às vezes uma expedição, porque se uma tribo está vivendo num acampamento indígena, longe, isolado, eu tenho que fazer primeiro uma viagem num barco maior, puxando quatro canoas, depois, chegando no Rio Menor, eu entro nas nossas canoas com os nossos motores, eu tenho que levar quatro canoeiros. Então, isso foi diferente também para você, né? Ah, eu tive que organizar expedições. Você viajou com um staff grande, né? Pelo menos dez, quinze pessoas. Eu tinha que levar quatro canoeiros, eu tinha que levar pelo menos dois capitão do mato, são pessoas que são meio indígenas, meio, meio, população de mista, né? De raça mista, mas que conhece a floresta, conhece muito a floresta, que sabe subir numa árvore, que sabe pescar, que sabe caçar, que sabe montar um acampamento no mato, que sabe se dirigir dentro da mata pelo sol, está certo? porque tem que saber se dirigir no mato e tem que levar um antropólogo, uma pessoa que conhece a tribo, tem que levar um tradutor e cada tribo tem que levar um tradutor diferente, um antropólogo diferente, porque são culturas completamente diferentes. o meu assistente em fotografia, levar um cozinheiro, então, é uma preparação, realmente. E isso para o ritmo e para o momento da fotografia e para a sua concentração? Olha bem, eu tenho que chegar, montar, e a partir daí, que o acampamento está montado, que nós estamos ligados, que nós estamos integrados, que nós somos recebidos, que passam dois, três dias nos explicando com os indígenas por que nós estamos lá, não só eu, mas cada um membro tem que falar, tem que, os indígenas não aceitam que um fale por todos e, a partir daí, nós estamos integrados com o grupo, aí eu começo a trabalhar. Aí, eu levo um estúdio, sempre levei um estúdio, sempre, não só nesse projeto, já levei um estúdio anteriormente na Amazônia, o meu estúdio é um tecido de seis metros de largura por nove metros de comprimento, que eu monto debaixo das árvores e ponho uma lona embaixo, quando começa a chover, eu enrolo rapidamente o meu estúdio e jogo a lona em cima, abro o estúdio outra vez e, quando nós estamos em acampamento, caçando, pescando, andando com os indígenas no mato, o estúdio está enroladinho e guardado. Quando a gente volta para a tribo, eu abro o estúdio, sento lá e espero, quem quer se fazer fotografar, vem. É um convite. É muito importante, sabe? Os indígenas, eles têm um paramento muito rico, penas, pinturas, e quando você fotografa dentro da floresta, a floresta também é muito rica, então tem uma tendência para um anular o outro, você entende? E quando você tem um destaque deles no estúdio, aí é de uma riqueza, a dignidade ressai, os detalhes ressai, tudo ressai. Aqui na exposição nós temos uma sessão que é uma projeção, são duas projeções que nós temos, uma de paisagens com a música maravilhosa do Vila-Lobos chamada Erosão à Origem do Rio Amazonas e uma segunda projeção só de retraso de indígenas com uma música feita pelo Rodolfo Strother aqui do Grupo Pau Brasil. Rodolfo compôs uma música linda com sons indígenas, com instrumentos indígenas, com gozos indígenas e aí eu tenho a maioria das fotografias são feitas em estúdio e aí você vê o poder que tem o estúdio. É claro que eu não sou a única pessoa que trabalhou com estúdio, quase todos os fotógrafos sem exceção adoram fazer retrato porque a relação que você mantém com o fotografado, o fotografado com o fotógrafo é uma relação de um poder imenso, é um momento onde você dedica toda a atenção à pessoa que você está fotografando. Você se dedica a ela e ela se dedica a você. Ela te dá o que ela recebe. A relação que você mantém com ela é dentro dos olhos dela e ela com você. Olha, é tão rico o retrato, sabe? É tão fantástico. Então eu trabalhei muito, fiz muito retrato dos indígenas. Para mim foi extremamente importante fazer esses retratos e fiz muita fotografia dos indígenas também na vida cotidiana, caçando, pescando, viajando, andando no mar de todas essas coisas. Existe, Sebastião, uma medida em que você, não sei se passa pelo seu racional em que você, de envolvimento, em que você, enfim, até que ponto você se deixa envolver emocionalmente com o fotografado e até que ponto você se preserva, inclusive para ter um olhar com um certo distanciamento desse fotografado, enfim, você pensa nisso? Não, eu tento não ter distanciamento nenhum. Nenhum? Nenhum. Eu, primeiro, eu sou tola porque eu escolhi de, eu só faço histórias. Olha, eu sou possivelmente o fotógrafo que mais trabalhou na história da fotografia no mundo inteiro. Eu tenho milhares de fotografias, eu tenho um arquivo imenso, mas eu possivelmente que seja um do Sotov, que menos fez histórias, porque eu fiz algumas histórias. A Amazônia, para mim, é uma história. Uma história onde eu realizei 48 viagens na Amazônia para fazer essa história. São jornadas, né? Mas é uma história, uma história composta de 12 tribos, de viagens incríveis. Eu estava fazendo uma história, uma Amazônia, um conceito, trabalhando dentro de um conceito. Então, eu escolhi de ir. Não é fácil. você tem que viver no mato, tomar banho nos rios, fazer suas necessidades fisiológicas no mato, você tem que dormir em rede, você dorme em acampamento, você come mais ou menos qualquer coisa, porque você é obrigado a levar lata de sardinha, lata de atum, carne defumada, levar linguiça, levar tudo isso, porque você não pode comer os comandos indígenas. Você não come bem, mas vale a pena porque você escolheu o dia, é a sua história. E quando você tem a sua história, você tem a sua história por amor. Você vai porque você gosta de estar ali. Eu gosto de fotografar os indígenas porque eu adoro os indígenas, eu respeito os indígenas, então eu não quero manter nenhuma distância deles. Eu quero respeitá-los, eu quero conhecê-los, eu quero tentar entendê-los, quero que eles me entendam. Então, essa doação da minha pessoa, essa dedicação tem que ser total. Você entende? Eu tenho que respeitá-los totalmente. E é muito interessante, quando você vem a um grupamento isolado e você imagina que são seres distantes, primitivos, que vivem no mato, não são não. Eles são tão astutos como você que mora em São Paulo no século XXI, eu que moro em Paris no século XXI, que é essencial para mim e é essencial para eles. Ele olha para o meu olho e ele sabe o que eu estou fazendo lá, ele é um ser humano como a mim. Então, se eu tenho uma honestidade em direção a ele, ele compreende a minha honestidade, a minha integração. Se eu tenho uma ressalva, se eu mantenho uma distância, ele também não me aceita. Você entende? Então, eu tenho que ser aceito, eu tenho que ser intelecto. Então, eu não mantenho nenhum pré-julgamento, pré-disposição, você entende? Não, eu me deixo integrar. Quanto a Amazônia te transformou pessoalmente, Sebastião, quando você olha agora, sei lá, olhando essas imagens aqui no Sesc Pompeia, assim como o homem, eu acho que você começou, a gente começou essa conversa e você falou muito assim, eu tinha que fazer este projeto da Amazônia e aí eu fiquei pensando em todas as viagens, em todos os projetos que você já fez, é isso, no mundo todo e pelos conceitos e histórias que você já contou, a Amazônia parecia realmente, né, um lugar que você precisava ir e um projeto que você precisava fazer. Queria que você falasse um pouquinho como é que você se sente hoje, assim, e me parece que te tocou pessoalmente muito profundamente. Pois é, não só a Amazônia, mas todas as histórias que eu fiz me modificaram, eu recebi delas, foram momentos importantes da minha vida, a Amazônia foi um momento importantíssimo da minha vida, foram anos, só na última parte da Amazônia, eu passei sete anos na Amazônia, fora a parte de fotografias que estão aqui dentro que eu realizei antes, talvez aqui tem nove, dez anos da minha vida aí dentro, você entende? Em nove, dez anos da vida de qualquer um, ele é transformado, você entende? A Amazônia é colossal, eu, na minha maneira de ver, acho que a única parte do paraíso na Terra é a Amazônia, a Amazônia tem um clima clemente, colossal, é quente durante o dia, mas à noite você tem que se cobrir, porque faz frio, dentro da floresta faz frio, é frio, sabe? A Amazônia tem águas puríssimas, a maioria dos rios da Amazônia, você pode beber água diretamente sem filtro, não tem enfermidade, a Amazônia não possui enfermidade, as enfermidades amazônicas, malária, anglosercose hoje, tudo são doenças que vieram de fora, a maioria é doenças que vem da África, da Ásia, que chegam nas cidades, que são transmitidas no interior da Amazônia, mas a Amazônia não tem doença, você tem? A Amazônia é de uma beleza excepcional, eu lembro uma vez voando com a Lélia, nós estávamos em cima do Paru do Leste, que é um dos rios mais bonitos do Brasil, aquela floresta colossal, a Lélia sentava em frente a mim num helicóptero da Força Aérea, sem porta, eu fotografando, aí quando eu olho para a Lélia, eu olhei bem as lágrimas correndo do solo da Lélia, aí eu olhando, aquela beleza excepcional, aquela beleza sem limites, aqueles rios puríssimos, você entende? Olha, a emoção é tão grande, que é realmente o paraíso em frente a você, é uma coisa deslumbrante a Amazônia brasileira, eu acho que os brasileiros teriam que conhecer a Amazônia, hoje a gente conhece um pouco mais, mas até três anos atrás os brasileiros não se interessavam e não conheciam a Amazônia, mas depois da história do Covid, que começou a aparecer a possibilidade de haver um genocídio sobre as populações indígenas da Amazônia, os brasileiros começaram a se preocupar seriamente, hoje tem uma preocupação, um despertar da população brasileira em direção à Amazônia, e o bioma amazônico também, todo mundo acabou de descobrir que está sendo destruído e que o bioma amazônico é a maior reserva de riquezas para gerações futuras dos brasileiros, se a gente destruir a Amazônia não vai ficar nada no lugar, você entende? Nada, porque a maioria das terras da Amazônia, as terras planas da Amazônia foram até muito pouco tempo um fundo de oceano, hoje tem uma floresta, hoje com o aquecimento que está havendo no planeta, se o aquecimento for muito rápido, os grandes glaciários estão fundindo todos, a Antártica está fundindo, o Ártico está fundindo, as águas vão subir e a Amazônia vai voltar a ser fundo de mar outra vez, mas aquelas terras são muito ácidas, são pobres, na hora que nós acabarmos de destruir, não vai ter nada, a grande riqueza é a riqueza que está lá hoje, se os brasileiros fossem suficientemente vivos, se o próximo governo, esse não, porque esse é predador total, ele quer destruir a Amazônia mesmo, mas o próximo governo, se fizer um projeto sustentável para a Amazônia, para não destruir mais a floresta, nós vamos conseguir fluxos financeiros do planeta inteiro para manter a Amazônia viva, olha, eu tive trabalhando com tribos na Amazônia, os Iauanauá, o Bira Brasil, que é o cacique dos Iauanauá, ele selecionou na aldeia sagrada dos Iauanauá, em torno de 2.800 plantas medicinais, só as plantas do Bira fariam uma revolução na indústria de medicamentos, na indústria cosmética, a Amazônia pode prover para o mundo sem destruir uma só água, nós poderíamos criar o maior espaço turístico do planeta na Amazônia, porque tem locais excepcionais, com hotéis flutuantes, nós temos população, é o Brasil querer fazer um projeto responsável, sustentável, a gente conseguirá todo o fluxo financeiro do planeta para fazer e proteger a floresta. Mas a sua exposição chega nesse momento, ela vem a se juntar à Bienal, a gente teve muitos artistas indígenas, tem esse reconhecimento, que começou inclusive em instituições culturais na França, de artistas indígenas e dos saberes indígenas que foram negligenciados por todo esse tempo, e a gente tem olhado para isso e entender que o futuro depende da gente reconhecer esses saberes e, enfim, baixar nossa bola um pouco, porque não estamos dando certo e precisamos ouvir e reconhecer esses saberes e é muito bom, muito bom te ouvir, assim, tão apaixonado. e aí A CIDADE NO BRASIL